Fala rapaziada que acompanha meu canal, Henrique do Papa Capim Faz um vídeo aí rapaziada, do Papa Capim Zidane que tá em muda O período muda aí, muita gente já sabe que ele tá numa muda pesada Então ele tá, as pernas estão crescendo, ele tá todo cinzento O rabinho dele tá se engoalhando ainda, esse Papa Capim é fera rapaziada É show de bola esse Zidane E eu vou dar umas dicas a vocês aí, né Que o período muda, tem que ter todo o cuidado, né Pra os passarinhos, quando ele enxugar a muda, tiver todo completinho Vou dar um verme fuga a ele, né Pelo tempo que ele passou parado, os passarinhos sentem muito, né Fica no período febril, os canhão, quando tá saindo, dói pra caramba, né Então ele passa por um processo assim muito, onde os passarinhos ficam muito assim limitados, né Então tem que ter todo o trato, tem que ter todo o cuidado Para que o passarinho volte, né, a ser o que era antes, né As pernas voltem, no caso, cresçam da forma que tem que crescer E é isso aí Eu vou dizer umas dicas pra vocês rápido aí, que muita gente já faz isso, né Algumas pessoas dizem que não precisa muito alisado, isso, aquilo, outro Mas enfim, né, depende de cada criador, né Eu tenho um certo cuidado com meus pássaros, rapaziada Tanto pra eles também não ter nenhum problema na muda, né Eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu faço Ó O Aulinha tá aqui, o Aulinha usa e dando E ele tá pro cara, né Eu vou dar um banhozinho agora nele de vinagre de maçã O que é que eu tô fazendo Eu molho a folha, né, que foi a indicação de um rapaz Logo no começo, né, quando eu criava Eu cheguei a deixar o passarinho encapado, colocar jornal Mas eu não fazia mais não Mas eu vi, né, pesquisei e vi que isso tem muito sentido, né Porque quando o passarinho tá na muda A fez dele geralmente sai com muito líquido, né E esse líquido que é onde o bicho pega Então a gente coloca a folha, né Que eu vou puxar aqui pra vocês Ou seja, a gente limpa o forro Molha o forro Coloca uma folha de jornal, de revista, de caderno Quando colocar a folha ela vai ficar bem molhadinha Você espirra de novo a água Ela vai ficar bem uniforme Esse aqui já foi aproveitado que eu coloquei um pedaço Ele tava mais fazendo as fezes dele naquele lado de lá Então isso aí é a questão do trato, né Tem passarinheiro aí, tem criador que não faz isso Mas o passarinho na muda tem que dar uma atenção a mais, né Então eu vou puxar aqui pra vocês verem Como é prático, como é fácil também Eu vou dar um banhozinho nele Olha só, rapaziada Tá vendo? A gente vai deixar aqui do lado O forro da galinha já tá limpinho Tirar esse outro aqui pra vocês verem também Esse aqui tá um pouco mais duro Pra puxar mais A gente vai puxar mais assim Pronto Tirar as opistas aqui, ó Olha só Tirou Tá vendo? Então A feze fica no papel A gente dobra ela e joga fora, né Então é bem prático e fácil Não tem muito mistério É só uma dica aí pra vocês aí Que tem passarinho que tá em muda Esse líquido, rapaziada Dos passarinho que tá na muda É assim Comidinha A gente vai Dar um banho aqui Um passarinho Um borrifador Com vinagrezinho de maçã A gente vai dar um banhozinho nele Bora, Zidane Bora, meu garoto Isso, garoto É sempre bom, né, rapaziada Dá uma atenção O Zidane não gosta de tomar banho no caquinho Só toma banho no bebedou As peninhas dele lá do rabo Tá ficando bonito Bora, garoto Dá mais uma Corrifadazinha de leve Pra finalizar Boa, garoto Tá mais do que ótimo, rapaziada Chu de bola O que é que a gente vai fazer agora? Eu já expliquei a vocês Pronto Pega o forro Dá uma olhadinha Com vinagre de maçã Se você tiver jornal Revista Serve da mesma forma A gente coloca Chega ele vai ficar úmido Olha como é É filé Pronto Pronto A gente colocou Se quiser ficar úmido A gente coloca de novo Vou puxar com um pouquinho de água Pronto A gente vai tirar as rebarbas aqui Estuva Pronto O passarinho vai fazer a feze dele A água que tem aqui no papel Vai sugar Todo o líquido E vai ficar a feze dele bem sequinha E não vai ter risco nenhum Pro pássaro aí Beleza, rapaziada? Simples Rápido Fácil Acho que esse aqui não é Desse lado Desse lado daqui Esse aí É meio duro mesmo Essa galinha Acho que não é aqui não Acho que deve ser esse outro lado Vai desse lado daqui Pronto Agora a gente vai fazer o outro Pegar a folha É tudo simples É que funciona De uma molha De uma excelência Importância, rapaziada Os pássaros Que tá em muda Deu uma atenção a mais Não é isso? Isso é muito importante Colou o papel A gente joga mais um pouco de água Pra ele fixar bem Jogou a aguinha A gente alinha ele Certinho Pra ele ficar Na medininha A gente tira a rebarba E chuva Isso aqui Você não sabe Da importância Que o pássaro A importância Que o pássaro Isso é muito importante Vai eliminar Muitas bactérias Muitas coisas A gente agora Vai tirar Eu falei pra vocês Tanto o golinha Quanto os danos Eu coloco Um dia Um dia De Ração Com três gotinhas De azeite Extra Vige Tá aqui A raçãozinha dele Eu vou colocar Mais um pouco De De opiste Rapaziada É o feijão Com arroz Dos pássaros Olha só O opiste Tá aqui Botei mais um pouquinho Tem a ração balanceada Eu coloquei o opiste misturado Coloco agora De manhãzinha Cedinho Lá pra umas Duas horas da tarde Meio dia A gente já pode Tirar E colocar Mais uma remessa De ração Com três gotinhas Do azeite Extra Vige Rapaziada O que eu faço Eu pego O azeite Extra Vige Coloco Em um Em um Em um contra gota Coloco em um contra gota Que fica melhor E eu vou fazer o que São três gotinhas Rapaziada Uma Duas Três Você não sabe A importância Que você tá Dando ao seu pássaro E a gente vai mexer A gente vai mexer Até ficar Bem misturado Aí Isso aqui Vai prevenir O passarinho Tá fazendo muda De bico Vai também Ajudar Os pássaros Que tá na muda De bico Isso aqui Vai trazer Bastante proteína Pro pássaro E o azeite Extra Vige É muito saudável Então Só tem benefícios Para o pássaro Rapaziada Isso aqui É muito importante Não pode faltar Não Uma vez Por semana Eu coloco Pra todos Os meus pássaros Eu vou colocar Uma em sementeira Também Pro zidane Olha lá Como ele tá Tá se catando Tem duas peninhas Do rabo lá Que falta cair Pra ele ficar suru Ele já tá crescendo O rabinho Pronto Tá bem mexido Aqui A gente vai colocar A raçãozinha Pra ele Tirou o poxa Como vocês podem ver Vai colocar Aqui pra ele E finalzinho Da tarde Acredito Ou de meio dia Ou umas duas horas Eu venho E reponho Essa Essa comida Importante Também Vou colocar Esses matinhos Pra ele Ele não pode Tá colocando No mato Pra ele Não tá Pegando ordem Aí Tenta se foguear Na muda Depois Fica frio Então a gente Não Não coloca Tanto mato Em excesso Mas vocês Podem estar Colocando sim Agora não Em excesso Coloca Uma quantidade Pouca Essa quantidade Aqui Vai ajudar Muito também Então a gente Faz o seguinte A gente Dica pra vocês Minha mão Tá bem lavada A gente Pega três gotinhas Outra dica Pra vocês E vai fazer Isso aqui Também Nas sementes O passarinho Tá se alimentando Com as sementes Com o azeite Extra Vídeo Rapaziada Coisa simples Básica E ajuda Bastante Então é isso aí Trato Do Zidane Foi bem feito Pra vocês Verem na prática Como é que é A gente Vai colocar Ela As sementinhas Pra ele Aqui Quase Dane Meu garoto Isso Garoto Esse passarinho Vai me dar Muita alegria Não se gane Não Quem viu O vídeo Dele Aí O canalzinho Sabe O que eu tô Falando Bebedouro O passarinho Já dei O banho Dele Aí Rapaziada Então Eu não vou Colocar O caquinho Ele não gosta De tomar banho No caco Ele não toma banho Só toma banho No bebedouro Então é isso aí Tratozinho Aí na muda Que é muito importante Que os passarinhos Dar essa atenção Os passarinhos Tavam na casa Da minha tia Vi que ele Tava precisando De uma atenção Deixei ele aqui Ele tá no quartinho O Zidane Fica aqui No meu terraço Da minha casa E é isso aí Com o tempo Ele vai começar A cantar Vai se foguear E a gente vai começar A puxar ele novamente Beleza Ó lá Tratozinho Tava capim Zidane Aí ó No trato Então é isso aí Cuida pra cuidar Quem gostou aí Do videozinho De umas dicas Umas dicas Rapaziada Que eu passei pra vocês Muita gente já faz Outras não Outras conhece Mas não faz Ele já foi comer A comidinha lá O iopistazinho Com azeite Show de bola Meu amigo Então é isso aí Quem gostou do video Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha aí Pra rapaziada Que vai ajudar bastante Cuida pra cuidar Rapaziada Valeu Tamo junto e misturado O iopistazinho